Música Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Boa noite, está a principiar o Jornal da Hakutavé Estamos no mês de Muharra 1440 Dentro de 24 horas Devemos antecipar o jejum do mês melhor do dia do ancho Bem-vindo a este espaço do Jornal O Presidente da República de Moçambique Considera a institucionalização do uniforme Nos serviços nacional dos registros e notariado Um dos maiores ganhos na redução de esquemas de corrupção Filipe Inhussi fez este pronunciamento Durante a cerimônia de inauguração do edifício dos registros e notariado da ilha de Moçambique O Presidente apela aos funcionários do setor para o uso racional do uniforme Não se trata apenas de um investimento na indumentária dos funcionários Mas sim uma aposta no reforço de bem servir aos moçambicanos Que assumimos como missão inadeleve Inadiável quando fizemos o nosso juramento a 15 de janeiro de 2015 Para o Presidente da República A institucionalização do uniforme poderá reduzir esquemas de corrupção no setor É o uniforme que deve identificar oficiais ou agentes dos serviços de registro e notariado Que sabem apenas e apenas servir e bem aos moçambicanos O país conta com um total de 2.305 funcionários dos registros notariado Sendo 1.271 do sexo feminino e os restantes do sexo masculino A embaixadora da Suécia apela ao povo para a realização de alições autárquicas No próximo outubro, de forma ordeira A diplomata falava a jornalistas no término de uma visita de trabalho à província de Nampula Tem que tratar essas eleições de melhor maneira Nós estamos a apoiar tanto o STAI como o CNE Através de uma organização africana que chama-se EISA Com ele estamos a trabalhar E claro que nós queremos que as eleições passam E não há conflictividade E que as organizações de sociedade civil também podem contribuir de pacificar E eu compreendo que aqui, justamente em Nampula A sociedade civil se juntou e trabalhou junto com os políticos Para realmente compreender melhor o que está a passar A Sol de Mons, Sociedade Solidariedade Moçambique Vai contratar cerca de 250 observadores para acompanhar o processo eleitoral Nos municípios de Pemba, Montepleche, Nampula, Angoste, Niquela Porto, Ilha de Moçambique Munapo, Ribau, Malema, Mucuba e Kilimani Nas províncias de Cabo Delgado, Nampula e Zambésia O fato foi confirmado a comunicação social esta terça-feira Pelo diretor executivo daquela organização A margem de mais uma ação de capacitação interna Vamos observar em Montepleche Vamos observar em Nacala Porto Vamos observar em Pemba E vamos observar aqui E também vamos observar na Zambésia As pessoas devem compreender que nós, neste momento A nossa preocupação não é concorrer Não é o nosso mandato Não estamos interessados O que não estamos interessados é o que estamos a fazer Observar as eleições Garantir que as eleições sejam transparentes A Sol de Moçambique é membro da Sala de Paz E recebeu do programa Agir Alguns fundos através dos quais Pretende fiscalizar todo o processo eleitoral Quatro indivíduos que se dedicavam aos assaltos A várias individualidades Com destaque para cidadãos de nacionalidade chinesa Encontram-se detidos na primeira esquadra da PRM em Nampula Outro grupo de agentes de segurança Encontra-se sob custódia policial Por desvio de fundos Estas são as viaturas que eram usadas Pelos supostos criminosos para atacar os seus alvos Em diferentes pontos da cidade e província de Nampula Os indiciados negam o seu envolvimento no crime Não sei nada disso Eu vim vender carros, só mais nada Porque fui encontrado em casa de alguém Comissionista E ele fugiu Só mais ou menos isso que eu sei Não sei nada disso Quanto tempo está a vender carros? São carros que compram onde? Em Durban Durban Estou há muito tempo a vender carros Este segundo grupo é composto por agentes Da segurança privada Especializados no transporte de valores e bens Na semana passada O grupo decidiu apoderar-se de forma ilícita De um saco de dinheiro Contendo um milhão de meticais Foi no dia 11 que fizemos uma operação Com o chefe O chefe aí No banco terra Para o banco de Moçambique Ele levantou 11 sacos De valores Para o banco de Moçambique Chegados lá Ele entregou 10 Aqui havia 10 Mas havia um falhado Uma encomenda Tivemos Tínhamos uma viagem para Ancox Viemos no PCI Ele tirou aquele saco Entregou o colega ali A polícia na pessoa do respectivo porta-voz Disse que os processos vão seguir os seus trâmites legais Sim, estamos diante de 3 casos criminais O primeiro grupo Trata-se de um grupo Que já vinha cometendo crimes Com recurso à arma de fogo A nível da cidade de Nampula Já cometeram diversos crimes Já reportados aqui Nos órgãos de comunicação social Graças a um trabalho Conjunto entre o CERNIC E a Polícia da República de Moçambique Foi possível a neutralização desses indivíduos E também a apreensão da viatura Que usavam para as suas incursões criminosas O segundo grupo São todos parentes Que devido a conflitos familiares Acabaram agredindo fisicamente Com recurso a um pau A um dos seus parentes Que acabou, portanto, perdendo a vida Em consequência dessas agressões Após este ato Estes mesmos cidadãos Levaram o corpo E enterraram num cemitério Próximo da residência E após a denúncia feita por um outro parente A polícia fez o seu trabalho de investigação Acabou culminando, portanto Com a neutralização desses indivíduos Que já se encontram sob nossa custódia O terceiro caso Trata-se de quatro indivíduos Segurança de empresa privada Que, enquanto executavam Suas atividades profissionais De transporte de valores De um banco para o outro Acabaram desviando um dos sacos Contendo um milhão e duzentos medicais E após a denúncia A polícia Foi possível neutralizar quatro indivíduos E recuperado novecentos mil medicais Dos um milhão e duzentos Que teriam sido desviados A PRM apresentou igualmente Três membros da mesma família Que decidiu retirar a vida De um dos seus parentes Por alegada prática de feitiçaria O caso ocorreu na semana passada No posto administrativo de Curran Distrito de Miconta Não se esqueça de jejuar O dia dez de Muharram O dia oito O Nabi aconselhou-nos Em jejuar um Dia antes do dia dez Ou depois do dia dez Isto é Nove e dez Ou dez e onze Assalamu alaikum Ar-rahmatullah E o barikato Boa noite Fique acompanhando A nossa restante programação A nossa restante programação